Bom, e agora a gente muda de assunto para falar desta quinta-feira, quinta-feira de adoração, quinta-feira dedicada à Nossa Senhora Aparecida. E eu recebo aqui no Espaço Entrevista a Alexandra Gonçalves, que é gerente comercial da Canção Nova. Muito bem-vinda, boa noite, Alexandra. Boa noite, Catarina, é um prazer estar aqui. Bom, para quem vem passar a quinta-feira de adoração aqui na Canção Nova, o que vocês estão preparando aí de especial? Tem uma quinta-feira toda especial, voltada à Imaculada, à Nossa Mãe de Aparecida nesses 300 anos, aqui no Vale do Paraíba, que é um circuito da fé, né, minha gente? Então, você que está vindo para cá, para a Canção Nova, que vai passar melhor, que está vindo para o Santuário Nacional de Aparecida e vai passar na Canção Nova, tem uma programação toda especial e ela acontecerá no Centro de Evangelização, esse grande espaço da fé em nosso país e, com certeza, nós teremos a alegria de te receber. Com a programação da quinta-feira, que você já sabe, começamos a nossa manhã com o Santo Terço, depois teremos a pregação, depois teremos adoração ao Santíssimo Sacramento e com participações especiais. Então, eu já estou sabendo que tem uma participação, uma presença muito querida aqui em nosso meio. Nós temos o prazer de trazer para você, nesta quinta-feira dedicada à Virgem Mãe de Deus, o Padre Marcelo Rossi, lançando o CD, uma homenagem do Padre Marcelo. E aí, nessa linda parceria, nós, Canção Nova, a Sony Music e, claro, o Padre Marcelo e o Santuário, Mãe dos Aflitos, lá em São Paulo, onde foi feita toda essa gravação desse CD, nós estaremos lançando aqui na Canção Nova, dedicando esta quinta-feira, adorando continuamente, sem cessar, esse é o tema central da nossa quinta-feira, em todas as situações, adorar e adorar como Maria, vencer as aflições como ela. As pessoas que vêm, que consomem aqui, que compram, tudo isso tem ajudado. Nós falamos sempre, Catarina, que tudo que você vive, ou adquire, ou consome, aqui na Canção Nova, é sempre em prol da evangelização, sempre. Isso mesmo, muito obrigada por sua participação aqui com a gente. Muito obrigada e tenha uma boa noite. Bom, mas agora você vai acompanhar uma mensagem especial do fundador da comunidade Canção Nova, Monsenhor Jonas Abib, que faz um pedido a você. Meu irmão, minha irmã, você é o combustível. A sua ajuda é que faz com que esse barco vá para frente e realize a sua lição. Você está vendo agora essa mensagem. Se você não colocasse o combustível, eu não poderia estar aqui falando a você. Então, ajude-nos. Nós queremos ser um barco que vá longe, levando o evangelho de Jesus. E aí